Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o meu perfume da Cartier. Ele é o meu preferido, é um dos melhores perfumes da vida. O nome do perfume é Cartier La Panthère, eu dou parfum. Vou falar um pouquinho sobre a descrição do perfume, que eu dei uma estudada. E não é muita coisa, mas espero que vocês gostem. Se vocês gostarem desse pequeno vídeo, vocês não esqueçam, deixem o seu like e se inscrevam no meu canal. E muito obrigada por assistir, tá bom? Desde já. Aí eu vou começar, falar um pouco sobre o perfume. Quem tiver curiosidade, dá uma procuradinha nas lojas mais próximas de sua casa. Aí vocês vão e sintam o cheiro desse perfume, como é maravilhoso. Vou começar, tá bom? Descrição. A elegância felina da liberdade para as mulheres bem-sucedidas. La Panthère de Cartier é um feminino eau de parfum. Com caráter sofisticado e sensual, projetado para as mulheres que sabem muito bem o que querem, mas acima de tudo que amam a sua liberdade. Este perfume consiste de uma saída em tandem aromático, frutado de morangos e bergamota, que deslizam vibrante através de uma essência fascinante de anis, que dá lugar a um coração floral impregnado com rosas, gardenhas, flor de laranjeira e carinho exótico de lang-lang, doce e envolvente. Sua silhueta olfativa é fechada com notas exuberantes de patchouli, um fundo de tons amadeirados, onde um músico de carvalho traz uma distinção moderna e de couro, confere um toque de desafio elegante e independência, sofisticado e sensual. É uma fragrância de grande personalidade que mistura as rosas femininas e masculinas, com a requisição das criações da alta perfumaria. Um aroma intensamente floral, com faíscas exóticas, que trazem sofisticação e um despertar quente e sensual. Colecionadores. Seu frasco distintivo é uma criação em relevo... Tá vendo? É uma criação em relevo, inspirada pela cabeça de uma pantera, ícone de joias Cartier, mundialmente famoso em alta joalheria. O pantera é uma criação do perfumista Mathilde Laurent, lançada no ano de 2014. Em temporal, graças à sua composição, está pensado para ser uma joia invisível na sua pele, que traz carisma e feminilidade, perfeita para qualquer estação do ano. Ele é assim, ó. Vocês estão vendo o desenho do rosto da pantera, da cabeça? Dá pra ver? E ele abre assim, ó. Aqui é a frente. Aqui. Aí você vem e abre. Abertura assim, tá vendo? Tem um fecho. Aí ele abre por trás. É uma trava. É assim. A caixa é assim. Ele contém 70... 75 ml. Aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa pequena descrição do perfume. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.